Bairro do Tatuapé, excelente qualidade de vida, comércio fortíssimo e agora você vai ver no Shop Tour um projeto especial para você encontrar tudo no Tatuapé. Você que mora na região ou você de São Paulo todo, venha fazer economia no Tatuapé. Agora você vai ver um projeto com lojas de calçados, móveis, roupas, você vai encontrar masculina, feminina, vai encontrar lingerie e é para fazer muita economia. Então anote tudo e venha para o Tatuapé. A partir de agora um projeto especial para você.